O objetivo desse vídeo é apresentar a prática docente como um exercício do intelecto, é apresentar o cargo, a função exercida pelo professor, essencialmente como uma ação intelectual, que envolve planejamento, que envolve emprego de criatividade, emprego da técnica e, sobretudo, inteligência. Bom, se nós vamos falar sobre o trabalho intelectual, antes de mais nada, é fundamental definir o que seria o termo intelectual, o que é um intelectual? Bom, o intelectual, buscando nos maiores dicionários, envolve tudo aquilo que é relativo ao intelecto, a uma das mais nobres características humanas, a capacidade do pensamento, a capacidade de criar, a capacidade de refletir. Intelectual é um exercício que requer inteligência, um pensamento ativo, que confere sentido às coisas. Isso caracteriza algo como sendo intelectual, intelectualizado, aquilo que envolve o emprego da mente e da inteligência humana. Bom, e aí eu começo fazendo três questionamentos muito importantes. O primeiro deles é muito simples. Muito bem, para responder a essas três questões, antes de mais nada, nós precisamos analisar a prática docente, ou seja, dentro do ofício de professor, quais são as atividades que caracterizam isso como sendo algo intelectual. Então vamos lá, vamos pegar a preparação e a condução de uma aula. O que o professor precisa arregimentar das suas características e das suas capacidades para preparar e conduzir uma aula? Bom, o primeiro momento, sem sombra de dúvida, é a preparação do tema, é a pesquisa. Eu preciso selecionar os conteúdos que são relevantes aos meus alunos, aquilo que de fato eles precisam aprender, e talvez até criar uma hierarquia de níveis. Aquilo que é essencial para o meu aluno, aquilo que é o adequado, é o desejável para ele. Eu preciso planejar a condução da atividade, como é que será a situação de aprendizagem em si. Eu preciso conhecer técnicas, conhecer métodos e selecionar aquela que é mais apropriada para aquela situação de aprendizagem. Como será o diagnóstico da aprendizagem dos meus alunos? Que instrumento eu vou utilizar para avaliar, para verificar se de fato os meus objetivos foram atingidos, em que níveis aqueles objetivos foram atingidos? Quais serão as minhas intervenções pedagógicas nesse momento, para cada aluno, para cada demanda, para cada necessidade específica do grupo de alunos? Quais serão as intervenções que eu tenho planejadas para essa situação de aprendizagem? E por último, a gestão do tempo. Como é que eu vou gerir o tempo de forma que todas aquelas atividades planejadas caibam dentro de um determinado espaço de tempo? Veja bem, todas essas ações que envolvem uma ação docente, que é a prática da sala de aula, que é a prática da situação de aprendizagem, sem sombra de dúvida, são atividades intelectuais. Veja bem, um professor, quando planeja a sua condução de atividade, quando planeja a sua aula, ele deseja transformar o seu aluno, ele deseja que o seu aluno saia daquela aula diferente daquilo que ele entrou. Então isso envolve a intelectualidade, isso envolve a mudança de pensamento, a mudança de visão. Isso mexe com a mente, mexe com o intelecto, tanto do professor quanto do aluno. Então, aborda questões importantes para a humanidade. Quando o professor seleciona um conteúdo, aquele conteúdo não pode estar pautado só porque é importante para um vestibular, ou para o Enem, ou porque faz parte de um programa do qual ele tem que cumprir por conta de uma determinação da escola. Não. A seleção de um conteúdo deve extrapolar os muros da escola e mostrar sua importância de forma contextualizada para a humanidade. São valores humanos. Educação é isso. Educação é o processo pelo qual nos constituímos como pessoas, como seres humanos. Então isso tem que estar diretamente relacionado com os valores humanitários. A educação bem feita, ela estimula a reflexão, ela aborda o pensamento e, sobretudo, ela desenvolve, ela deve desenvolver a autonomia, a autoria dos seus alunos frente àquela situação. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve. Um abraço a todos e tchau.